A primeira camisa que eu ganhei do Wagner lá foi assim. A gente foi jogar, eu falei, porra, Jefferson, por favor, mané. A camisa do Wagner lá, pô, tu sabe que eu gosto do cara, sabe que eu... Foi do Flamengo, 99, no Flamengo. Falei, porra, por favor, cara. Cara, cara, você é chato, cara, porra. Aí, toma aí, toma aí. Aí foi jogar contra o Ronaldinho, eu falei, porra, Jefferson, por favor, Jefferson. Coloca o Ronaldinho, pega a camisa lá, por favor, Jefferson. Tá bom, cara, até muito chato. Aí, tipo, sempre quando eu ia jogar assim com os caras, eu sempre já, aí quando... Aí, ponto, comecei a fazer gol pra caramba, eu saí no Brasileiro, né. Aí, tipo, era o Falando, Sassá, sei o quê. Aí a gente foi jogar contra o Atlético e era o Robinho. Falei, vou pedir o Jefferson hoje, não, vou ver se o Robinho me conhece. Aí, tipo, passando assim, eu... Qual, Robinho, depois vamos trocar a camisa? Ele, já, 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 depois a gente troca. Eu falei, caraca, mano, tu virou de verdade.